Tá bom, eu cheguei no shopping, eu não quero venir o pio do bambuena, eu não quero brigar comigo, eu quero ficar mexendo no celular 24 horas Você não conseguiu mais um promoção sem a moda, você não pode encontrar por aqui Porca, porca, porca Por que você tirou essa palavra aqui? Eu não sei, não fui eu Ah, bota aqui, não vai fugir mesmo